E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton Hoje viemos ver um vídeo lá do canal do Futebol Nacional, já tem um tempo que a gente não traz Mas hoje a gente vai ver o vídeo, os dribles mais humilhantes do futebol Cara, eu jurava que a gente tinha reagido nesse vídeo, na moral, aí eu vi que a galera estava reagindo esses dias a ele, né Eu vi, tipo, eu vi que, eu vi também lá no canal do casalzinho, do que é, da galera Aí eu fui pesquisar aqui se a gente reagiu, pesquisei o nome e tal, não achei o vídeo da gente reagindo, né Aí então a gente vai reagir aqui, vamos trazer o react O link do vídeo vai estar na descrição, a gente já viu vários vídeos do canal do Futebol Nacional aqui, mano Procure aí, é porque às vezes da BO, né, com o tempo, o YouTube pega e bloqueia por alguma imagem, imagem de TV, essas coisas A gente nem sabe, acaba que nem lembra, não sabe o que acontece, do nada o vídeo some Mas é isso, bora pro vídeo, sem mais enrolação, tudo na descrição, segue a gente na roxinha, no Instagram, dá uma olhadinha aí E bora pro vídeo, play Esse aí é um clássico do Ronaldo Gordo, né Ronaldo Gordo no Corinthians De um dia Caiu só numa ameaça Só numa ameaça Nossa Nossa O Michael vai sair do Flamengo, foi parado e aí tá jogando bem lá, hein É abusado esse Michael Coitado Olha o David, é Meu Deus do céu, esse cara Mas é humilhante E pra cima do Marinho, foi? É, vem do Cebolinha pra cima O cara do Juiz Do Bandeirinha Um lado fenômeno esse lance Novinho no Cruzeiro 16 anos se eu não me engano Gravou aquela linha? Gravei Nossa, esse aí Nossa Ele sofreu a falta aqui, ó E se machucou É isso, pô Tipo assim, ó Os caras, eles não É tão humilhante Que eles não aceitam isso que acontece Aí acaba te machucando, tá ligado? É igual no campo mesmo Que a gente joga, tipo, normal De erguinha Nossa 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 Pô, tomar a caneta do Reinaldo, pô Aí não, hein Cafu Brabo Aí eu já saí no jogo, pedia pra sair Esse lance do Cafu é brabo Tem um lixo É o bichalelo Tem um atrapalho ali, mas é isso É chato O cara mais na... Essa é braba Essa é muito braba do Coutinho, ó O cara passa do anverro Bom, isso aí é... Tá vendo, pô? Essa é a canagem É muito braba É muito braba Isso aí acontece muito em quadras, tá ligado? É normal É como eu tava falando, pô Os caras não acham... É tão humilhante que os caras não gostam, tá ligado? Aí tipo, acaba aqui machucando o outro E muitas vezes, por exemplo Principalmente no futebol de salão, né? Ou desconta depois do outro lance, né? Futsal aqui da região Vou falar aqui da região Mas no geral, né? Às vezes o clima já tá quente Porque o futebol de salão é acelerado A quadra é pequena, né? Então você já tá se trombando ali com alguém Você já tá de sangue quente Aí vem uma dessas Os caras perdem o controle Direto Acontece muito Ô, Lucas Barrio Segundo jogo dele pra camisa do Face Ô, Dinheiro Essa é braba do Face Da dominada no Face Que lindo Que lindo Tenta chutar a bola contra o Gabriel Opa Zaratio deu rolinho no Gabriel A massa gostou Recolheu de um pé pro outro Tempo mais uma fita Descolou o Zé O Zará ainda jogou no Atlético Que bancada A gente tem falado de lanço de futsal Que isso 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 Nossa O cara Esse lanço do David Nérez é famoso Eu pensei que o David Neres ia ser um jogador dos trapos, cara. Nossa, graças a eles o Flamengo foi campeão, hein? Leu do Internacional. Nossa, nossa. Mas o cara foi no gás, ó. Torcida vai à loucura. Ei, essa é braba. Nossa, essa é braba do Jefferson. Matada boa, né? E já fui dando lençol. Ô Jefferson. Corajoso. Deve ser corajoso, viu? Que goleiro fazer isso, pô. Haha, um nojinho. Nossa, mano, Zé Roberto. Coitado. Coitado, Zé Zé já idoso, pô. Mas tá no shape, hein? Olha o cara ali. Já tá ao gosto. O que é isso, hein, meu jogador? Nossa. Aí toca e o cara vai e pede o gol, já pensou? Ele se entregou depois. Coitado. Nossa, nossa. Mas se fosse o gol ia ser lindo. Se fosse o gol era golaço, hein? Linaldinho. Depois, Dinho. Hace túnel Dinho sobre Cali Núñez. E o público le retribui a Luiz Henrique um fortíssimo gol. Vamos ver de novo, ó. Primeiro esse toque pra tirar o Pires. Eu corto. Corta de novo. Traz aqui de novo. E aí o Pires vai chegar. Dá uma olhada, ó. Não tem um culco? Pai. Não tem uma olhada. Tem o Pires de novo. Romarinho. Marinho! Tempo que jogar no Vitória ainda. Marinho no Vitória. Não, mas é frio. Esse mano é frio, ó. Caraca, ele quis humilhar mesmo, tá ligado? Poderia ter feito o gol antes. Que pinta maravilhosa, merece o gol! GOOOOOOOL! Acho sensacional! Vixe! Só pra matar! Não sei quem é o jogador não. Viu o Kennedy ali? Tá firminha, né? Esse gol, se tivesse sido gol, foi pra fora, né? Pô, teria sido da hora. Golaço. Isso é golaço esse aí. Olha a arrancada do Neymar. Entra na área de novo. Passou pelo marcador, que é o Júnior Sérgio. Bateu! GOOOOOOOL! É o Silas? Caraca! GATUSHO! Esse lance é da hora do Romário. GOLAS! GOLAS! Baixinho! Marrento! O Dennis! Ele jogava muito, ó. O Dennis jogava muito pro cara. GOOOOOOOL! 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 É o fenômeno. Fenômeno. SV né? É pro SV. É pro PSV. O Neto antes do Neto, Tiro o Cris. Nossa! Até hoje pra mim que você foi cagada no Neymar. Não é possível. Coitado, caiu com a cara no chão, é o gladiador, leva o gladiador. O cara desmontou sendo abalançado, olha, mas tem com gosto. Tendo a virar para a farela, ganha o Miguel Garcia, olha o drible dele, o drible do Craclissão, a pasta da zaga Ronaldinho, olha o Ronaldinho, Chapéu em cima do jogador. Vou colocar aquele lance de vale-chapéu agora, Ronaldinho, né? Ah, em cima do Cacá, mano, o cara deu uma caneta no Cacá, bicho. Caiu só o pacote. Oxi, Oxi, caiu sozinho. Esse lance é bravo. Puxando contra-ataque, olha o drible que ele dá para cima do Jared. Em cima do Jared, né, mano? Brasil e Inglaterra. Cara, que da hora, mano. É muito bom, cara. Tipo assim, futebol é isso, né, cara? Além de você ter que ganhar ali, mas é muito bom você ver esses dribles assim. É, hoje em dia não pode fazer um drible, né? É arte, né? Isso é arte. Hoje em dia não pode, não. Eu acho isso muito massa. Tem gente levando cartão amarelo aí, atualmente. Principalmente na Europa, né? Principalmente brasileiro na Europa levando cartão amarelo para o da drible. Tem alguns que levam. Olha, é mancada demais. Porque agora virou provocação, tá ligado? Da drible a provocação. Tipo, por mais que vamos... Tem uns cara que exagera, real, tem uns cara que exagera. Mas por mais que seja um drible para desmontar uma linha de defesa, que normalmente quando você joga com um time muito fechado, é muito difícil entrar ali na área para bater para o gol, né? É muito difícil. Então, tipo, aquele drible, o primeiro ali, normalmente é o que desmonta toda a linha de defesa. Porque vai abrir espaço, né? Alguém infiltrar e tal. Mas às vezes, tipo, o drible tem que ser simples. Cortou, cortou, cortou. Porque se dá uma firula, hoje em dia, primeiro que os caras vão para cima. Os caras do time. E o juiz, tem juiz que dá cartão amarelo. Por isso que o futebol antigamente era melhor. Era pouca. Se os caras vinham para a briga, todo mundo ia mesmo, tá ligado? E o pessoal era assim. Tinha gente que preferia o pênalti, ou que preferia o briga do que o pênalti, né? Claro. Luiz Fabiano. Fazenda lendária do Luiz Fabiano. Cara, muito bom o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixa o like para a gente reagir. Tamo junto a nós. E tchau, tchau.